Fala galera do Narguile Club, beleza? Jôbert Maia e mais uma review pra vocês E hoje desse argile bonitão que tá aqui do lado Que é o Oduman Ou Oduman, como vocês preferirem, certo? E já pra adiantar o setup Tô usando uma base de LED também da Oduman O argile Oduman Prato também da Oduman, tudo originalzinho o setup Roche Calout Sansaris, tô usando o Calout Duas peças de Articool e fumando Raze Watamint, certo? Bom, eu vou explicar pra vocês como que é a embalagem, tudo certinho Ele vem nessa caixa aqui bem bonita, tá? Como vocês podem ver aqui, ó Fabricado na Turquia Essa caixa bem bonita E vem com essa alça aqui pra ajudar, facilitar no transporte E dentro dessa caixa principal Vem essa outra caixa aqui Que é pra você colocar só a parte de vidro Separar, no caso da mangueira Pra não ficar batendo, tá? Que daí ele fica bem seguro Não vai acabar batendo, riscando nem nada a parte de vidro E também, mas não menos importante Vem esse manualzinho aqui de instrução Que explica algumas partezinhas do argile E tudo mais As partes que a mangueira é inteira desmontável ali, certo? Mas tem aqui em outras línguas Talvez se você for um bilíngue Aí você vai conseguir entender com mais facilidade, certo? E um ponto bem legal Que o Oduman ele não vem com nenhuma borracha de vedação Todas as partes dele são rosqueáveis, tá? O prato ele é bem fininho, tá? Ele tem um espaço suficiente pra você conseguir rosquear a downstim ali Você só coloca ele por cima E rosqueia a downstim ali em cima Que ele fica bem fixo É bem tranquilo de você arrumar ali E todas as partes O material interno dele Ele é aço inoxidável Não pega fungo Não enferruja nem nada E é bem fácil a limpeza, tá? E as roscas que tem ali Não é tão fácil assim de espanhar Umas roscas ali até bem espaçosas Que não vai ter problema nenhum de travar nem nada Mas é sempre bom você depois de usar, no caso Limpar, passar um paninho Pra evitar de acabar travando Porque ele é rosca com rosca E dá esse atrido aí E se tiver melasso alguma coisa É capaz de acabar travando alguma coisa Assim como nos arguiles nacionais Que a gente vê por aí Então o mínimo que você tem que ter Com um arguile desse É um capricho ali É na verdade mínimo E o encaixe de mangueira dele Como vocês não estão vendo aí Ele é rosqueável ali Direto no corpo dele No caso que é o vaso A parte principal E já vem com aquela molinha Que dá aquela quebra ali Evitando restringir o fluxo E a mangueira também é de silicone, tá? Mas caso você não queira usar Essa mangueira original que vem nele Você pode usar uma outra mangueira ali Apenas com uma borracha de vedação bem fina Você consegue encaixar, por exemplo Uma brazuca bem tranquila Só colocar bem na ponta da contrapiteira ali Que ele encaixa tranquilo E um ponto bem interessante Que eu achei ali bem diferente Que ele já vem com suporte Para mangueira ali Para você encaixar ali Deixar a mangueira quando você não estiver usando Ou quando você quiser dar uma pausa ali Para você não ter que colocar no chão nem nada Fica bem tranquilo ali Ou caso se você não quiser usar esse suportezinho Você pode desrosquear o respiro ali Tirar ele e deixar sem E um ponto bem interessante Bem caprichoso mesmo da marca Que já vem com o difusor de fábrica ali Também tudo a parte inoxidável Mas caso você não goste de usar com difusor Você pode desrosquear e deixar ele Como uma down steam normal Que vai dar aquele atrito com a Down steam com a água normal Mas eu prefiro usar Até para ficar evitando esse atrito D'água com o vaso ali Ficar causando muita bolha ali E tudo mais Porque eu prefiro assim também E ali o original de fábrica Ele já vem com uma base de LED Com quatro LEDs ali em cima Que funciona assim Ali em cima ele tem um botão Que você apertando ali Ele já vai funcionar normal É a pilha tá Você ergue ali O arguilho ele tem uma parte ali embaixo Já para você encaixar Essa base de LED Que fica bem tranquilo ali Tá por baixo mesmo Mas caso você queira uma opção Diferente de LED Tem essa base aqui Que eu estou usando Que o LED é fixo Embaixo mesmo ele tá E é só você ligar Que ele já fica na posição certa Ao contrário do LED principal ali Ele tem três pontos de luz ali No meio Que o LED Que vem original com o arguilho Já ele tem quatro pontos Mas é em volta ali no caso E essa base Ela já vem com umas fitas ali De silicone Que dão uma aderência melhor ali Do arguilho Que não acaba deslizando Nem nada Corre o risco de você Às vezes bater sem querer E movimentar Ele fica bem preso ali no arguilho E não vai movimentar nem nada E um ponto bem interessante Que essas bases de LED Elas priscam de forma diferente Tá Você tem a opção De manter numa cor só Ou você ir variando É deixando um Mudando assim Aos poucos devagar Como eu estou usando aqui Ou você alterar a frequência Deixar ele mais rápido No caso aqui Eu deixei só uma cor Como vocês estão vendo aqui Ele fica piscando só em uma cor Ou se vocês quiserem Dar uma mudada Ele fica piscando Com uma velocidade maior Ele tem um tono aí De umas sete cores Assim se você observar bem Pelo menos Nessa base principal Que vem aqui Essa daqui Que vem a base móvel Aqui no caso Essa aqui Fica embaixo É de metal A forma que ela pisca É bem diferente Da base original Aqui tá Ela tem umas formas De piscar Que ela ou ela deixa Mais devagar Ou mais rápido E os pontos de luz Dela tudo no meio Enquanto essa base aqui Ela tem os pontos aqui Quatro pontos Ao redor aqui Ao redor não Aqui dividido em quatro pontos Aqui no centro Que dá uma variaçãozinha Ali na forma Da estética dele Bom, eu vou falar pra vocês Um pouco da funcionalidade Da puxada e tudo mais Bom, por causa do difusor Ele já tem um fluxo Um pouco mais leve Mas não é aquele fluxo Exagerado Não é aquela puxada Que vem um monte de ar É uma puxada contínua Assim você não fica sentindo Aquele soco na água Assim quando você tá fumando Até por causa do difusor Que ele diminui O atrito da água Com o vaso Mas caso você queira Você pode usar Assim o difusor também Mas eu prefiro usar assim Que eu acho que fica Mais prazeroso fumar Bom, e o prato dele Como algumas pessoas Me perguntaram Ele é bem fininho Aqui tá um prato Bem bonito Já espelhado E tudo mais Vem gravado aqui O Duman E ele fica fixo Aqui ele não movimenta É um prato bem melhor De você usar Do que você adaptar Um outro Tem como você adaptar Outro prato Você na verdade Não precisa nem tirar Esse prato principal Que você usa aqui nele E só colocar por cima Ali que também vai usar tranquilo Mas caso você queira tirar Dá pra usar tranquilo Você coloca por cima Ali do encaixe Aqui direto no corpo Não tem como você colocar O prato E depois a dar o estinho E você quer Porque ele não vai dar rosca Nessa parte aqui Da dar o estinho Então eu recomendo Você usar por cima Vai conseguir usar Mas ele não vai ficar bem fixo Como esse aqui Ele vai movimentar um pouco Como no caso Dos arguilhas nacionais Bom, eu respiro Duas, três purgadas Você limpa totalmente A fumaça do vaso Eu não modifiquei O respiro aqui Ele tá com a bolinha Inox original mesmo Não achei necessidade Porque ele é um respiro leve Já tá Claro, você não pode Suprar muito forte Até porque ele é Um arguilho pequeno Tem aí Seus 27 centímetros Então não assopra muito forte Que você vai usar tranquilo É só soprar Numa força razoável E que ele limpa bem O vaso Não tem necessidade De você ficar assoprando forte Bom, e essa mangueira Que vem com ele É de silicone É um silicone bem malhável Aqui tranquilo Como vocês estão vendo Aqui eu posso usar Movimentar Que ele não balança O arguilho Até porque o arguilho É um vidro bem espesso É um vidro bem grosso Tem em torno aí De uns 3 kg O arguilho Do jeito que ele tá aqui E essas partes aqui Da piteira da mangueira Todas desmontam Essas partes aqui Que rosqueia Aqui desrosqueia também Aqui nessa ponta Também desrosqueia Se caso você quiser tirar Mas eu gosto de usar ela assim Porque ela já veio Bem caprichadinha É um silicone bem Feitinho também Residente à temperatura E aqui ele não dobra Nem nada Vem com essa molinha Aqui própria Já que evita Quebrar ali A mangueira Travando o fluxo Bom galera Eu gostei bastante Do arguilho Ele me surpreendeu muito Ele tem um capricho ali Bem legal A atenção do fabricante Em fazer Tudo Essa parte do suporte Da mangueira Todas as partes Inox É um arguilho Realmente recomendadíssimo É lindo O vidro Como eu falei pra vocês Ele é bem grosso Tá Não é um vidro fino Na verdade É mais grosso Que qualquer Das bases de vidro Que eu tenho aqui Tanto borro Quanto vaso Normal Até aqui embaixo Tem em torno Dos dois dedos Até começar aqui A parte de água Do arguilho Então ele tem uma base Bem resistente ali Pra você quebrar É muito difícil Mas claro É de vidro Você tem que tomar Um certo cuidado Mas ele é bem resistente Só pra adiantar pra vocês Pra quem tem um pouco De receio com arguilho De vidro Bom e pra quem me perguntou Sobre usar fruta No vaso Pra dar aquela estética bonita E também ele modifica Um pouco o sabor Sim Ele dá uma ressaltada Na verdade Do sabor Mas claro Por exemplo Se você usa fruta cítrica Laranja Limão Limão siciliano Você tem que usar Um fumo próximo Pra dar essa ressaltada No sabor No caso As últimas vezes que eu testei Eu usei um fumo de laranja E usei frutas cítricas Na base Mas você pode colocar Um aumentinho ali também Que é uma diferenciada Bem legal também E algumas pessoas Até colocam Um toquezinho De vodka Alguma coisa No vaso Até pra quem quiser Aprender um pouco mais Sobre coquetéis de fruta No vaso Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Uma review do Rafa Com o Nelson Que ele explica mais detalhado Como você fazer Esses coquetéis de fruta E que dá Uma aparência Bem mais legal Assim no arguilho Mas as vezes Que eu usei as frutas No vaso O LED Ele não dá Tanto destaque Assim na fumaça Como vocês estão vendo aqui Que dá essa mistura de cor Porque A luz não consegue Passar pelas frutas Então não dá Um destaque tão grande Ele dá uma diferenciadinha Assim mas não é Tão grande como aqui Que vocês conseguem ver Essa aparência mais bonita Bom O valor médio Desse arguilho Tá entre 600 e 750 Por enquanto Ele tá custando 600 reais No narguilheiro Que é de onde veio o meu Tá Que eu gravei um unboxing Esses dias aí Pra vocês É um arguilho Que vale muito a pena Cada centavo Pago nele É muito caprichado Eu realmente gostei Bastante dele É É só questão Do tamanho dele mesmo Se você soprar muito forte Ele sobe água Mas se você Sabe fumar E fumar tranquilo Não tem problema nenhum E a mangueira dele Ela é um pouco mais restrita Que essas mangueiras Dos demais Brazuca Thunder Tudo mais Mas é uma mangueira Que é bem tranquilo Pra você fumar Não é tão restrito Assim o fluxo Mas eu Quando eu tô fumando Sozinho Eu prefiro usar ela Do que usar outras mangueiras Mas quando eu tô fumando Mais gente Eu uso uma mangueira Um pouco mais malhava Pra você conseguir Passar assim Tranquilo Sem ter problema nenhum Até porque Essa daqui Ela tem só Um metro e meio Ela não é uma mangueira tão grande Assim como vocês estão vendo aqui Bom então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da review Com o arguilho Que me surpreendeu bastante Da recomenda A compra Enfim É lindo Eu achei espetacular Essa arguilha Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da review Deixem suas dúvidas Aqui nos comentários No youtube Ou podem me mandar Pelo facebook Que eu ajudo todo mundo Mas aqui no No youtube Geralmente eu respondo A todo mundo Qualquer dúvida Que vocês tiverem É só deixar aí Que eu vou estar ajudando Todo mundo E já aproveitar Mandar um abraço Lá pro Cauê Do narguilheiro Que me atendeu super bem Me enviou o arguilho Tudo certinho Veio muito bem embalado Muito bem caprichado Então é isso aí galera Até uma próxima review Um grande abraço Até mais Um grande abraço Um grande abraço